E estar aqui participando disso só me dá muita alegria E eu sou chorão, eu vou chorar Preco, rei, preco, rei Nesse rio de Oxosse fiz o meu conga Preco, rei, preco, rei Sarava Milton Gonçalves na coroa de Oxalá A pista tá liberada Vem chegando a mais querida da Dom Oeste O caminho a Santa Cruz A Santa Cruz tem Zambanadão Vem, eu sou eu, vai embora Vem saudade grande Vem do Monte Santo Santifico o filho, mas não veio o tombo Meu rei do peito bate em ritmo de pombo Tem a força pra chefe, diga, 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 pro pé A primeira e bombe O bom caixa de lembrança Em São Paulo dá diferença Rota, pele, perdição Negro velho ensinou Batalhar a vida Na coragem e na luta Dessa gente perseguida Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Desde cedo aprendi Que o verbo existir Se conjuga no presente Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Desde cedo aprendi Que o verbo existir Se conjuga no presente Vem, ser as feridas Ações de cultura Arenas da vida Censão social E ser bem amado Amor tão físico Resistir no Brasil É sangue de balnares Nas meias emoção Nos pautos meus altares Porrichado a nação Espeito assim de Pará O santo a cruz A liberdade A santa cruz É liberdade Preto é rei Preto é rei Nesse rio de anchoa Se fiz o meu bondado Preto é rei Preto é rei Sarabá, Lutão Gonçalves Coroa, Tuxalás Oba, oba Obara, oba Oba, oba Obara, obara Posso errou Posso errar e güero Ressaltar-se grande Meio do Monte Santo Sangue de pico Filho Mas no meio do campo Meu gesto Feito Fade em ritmo specundo Tem a força Com a Uhacêум A serve Batalhar a vida Na coragem, na luta, dessa gente perseguida Sonho meu, sonho meu Tirico a cazumim, da paz, paz, paz e livre Liberagens pela frente Sonho meu, desde cedo aprendi Que o verbo existir, se conjuga no presente Sonho meu, tirico a cazumim Da paz, paz, paz e livre Liberagens pela frente Sonho meu, desde cedo aprendi Que o verbo existir, se conjuga no presente Vencer, vencer, vencer As feridas, a sorte mundial Arenas da vida, sem salas sociais E ser bem amado, na luta, o princípio Existir no Brasil é sangue de mal mais Fazer receboção, nos palcos, meus altares O lixar da nação, espelho assim de barate O santo, a cruz, a liberdade A santa cruz, a santa cruz é a liberdade Preto rei, preto é rei Nesse rio de Oxó, assim, piso me contar Preto rei, preto rei, preto é rei Salve o rei Milton Gonçalves Axé